Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Tales of Arise e Beyond the Down. Essa aqui é a parte 4 da DLC. E... Menancia é sempre que conforto. É, o Alphi me cortando aqui. Enfim, galera, essa é a parte 4 da DLC. Eu espero que vocês estejam gostando da série, tá bom? Lembrando que estou jogando diretamente no PS4. E como sempre, galera, se estiverem curtindo a série, deixa o like pra ajudar. Compartilhem se possível, tá bom? Vocês ajudam muito no crescimento do canal. E é nóis, vamos seguindo aqui? Só esperar o diálogo. Tá, eles terminaram, né? Eles me cortaram aqui, né? Eles são pilantras que... Fiquei uns 2 minutos aqui fazendo testes antes de começar a gravar, não falaram nada, né? Enfim, vamos lá. Vocês viram aí que no último vídeo a gente derrotou o Boss Invisível, né? Graças à Naza 1000. Que agora já tá interagindo melhor com eles. Deixa eu fazer o viagem rápido aqui pro rancho. Vamos lá. Eita, o cara foi atacado. Eita, o cara foi atacado. O que é isso? Isso é um problema. Agora, eu estou fazendo o que você está fazendo. Esse cara... é um amigo? É um amigo... É um amigo que está chegando em casa. Entendi. É o N'Zamil? É isso? O que é isso? O que é isso? É, galerinha, Nasdaq 1000 tem poder de cura também, hein? Eu não tava esperando essa. E ainda ficou uma marca ali, né? Parece que derreteu o que ela pegou pra curar ele ali. Ah, pensei que eles iam falar mais alguma coisa, mas não. Vamos seguindo aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, vamos lá pra fogueira então. Vamos lá, Alfen. Ignora os bichos. Pronto. Quem diria, voltei pra onde eu comecei o vídeo, hein? O que é isso? 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 Não, não é? Você está com o Nathamil? Sim, eu acho que você gostou do Nathamil. Ah, ele é muito forte. Como você está com o Nathamil? Você está com o Nathamil. Eu não posso me dar contra ele. Não, não é? Não, não é? Você está com o Nathamil? A Danafuck郎 é muito simples. Eu acho que você tem um cara ruim. Olha, o Nathamil! Você está falando do Nathamil? Você está com o Nathamil? Você está com muito dificil para mim. Bom, não. E você gosta de outros animal? Não! Eu acho que você gosta de amar. Eu acho que você gosta de amar. É que você gosta de amar. O Nathamil tem de amar? Não tem de ver. Eu não estava com o Nathamil. Eu não tinha de ver. Eu não tinha de ver... Mas... Não tinha mais de que ficar em Dana É assim... Mas se eu for a chance, talvez você tenha uma oportunidade de ter essa oportunidade Acho que é isso... É isso mesmo! Nazamil, existe uma forma de se relacionar com as pessoas! De novo! Não tenho certeza! Você! Hum... Hum... Claro, né? Vamos ver. Anhoque... Fione. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Bem... Vamos voltar para o Laguio. Para o Laguio, né? É verdade. Eu acho que foi uma coisa ruim. Eu acho que eu estou com medo, mas... Eu não estou preocupada. É verdade. É muito tempo. Espera aí, mas o objetivo está lá? Espera aí. Vamos lá, então. Ah, o objetivo era só ir para a cidade. Eu entendi. Ficou. Está mudando. Eu acho que é o meu. Sim, ficou柔a. É verdade. Eu acho que é muito bom. Eu não sei se isso é divertido. Mas... Não foi um tempo que nem o dia antes. A minha mente é muito importada. É difícil da mesma coisa. Não é. Eu queria ter tempo para me dar uma beleza. Eu também não sei ter talento. Eu também... Eu também não... Eu também não me lembro. Eu não sei de quem. Você está aprendendo. Você está aprendendo com a sua família? Eu não sei se você quiser. Eu não tinha pensado antes Eu não acho que não tenha que pensar É assim, como é que eu gosto? Eu acho que você faz isso Oh... Esses são... Esses são... Esses são? Esses são os quais eu acho... Mas... Oh... Quem diria que ela era uma artista, né? Como o Dohalim falou, chamou até a atenção dele. A Kisara, é isso que chamou sua atenção. Muito bom, cara. Dohalim tem todo esse jeito tão sério dele e tudo, né? Nossa, muito engraçado, velho. A Kisara, o Dohalim também... Ah, muito bom. O que você fez? O Dohalim foi destruído o Dohalim. É verdade? Eu me ajudou. Mas não é só isso, né? No tempo, tem um informe de Sipok no翼. Sipok no翼? Você mesmo? O que é isso? 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 Eu entendi. Eu gostaria de vir aqui. Eu gostaria de vir aqui. Eu não tenho certeza que você gostaria de ouvir aqui, mas eu quero ir. Eu gosto de ouvir aqui, mas eu vou fazer isso. Mas eu vou começar a dizer, é que eu quero ir. Eu preciso fazer uma ajuda. Mas eu quero ir para ele. Eu vou fazer uma ajuda. Eu vou fazer uma ajuda. Eu vou falar em casa. Eu vou estará com você. O que é isso? E o que o que ela é? Não é que a Rena, mas a Rena... Não é... Não é que... A Rafa, você tem que ter um balanço... Eu não quero que a Rafe... Eu não quero que a Rafe... Vamos lá, eu vou fazer nada... Não tem um lugarzinho certo aqui pra ir não Eu tô meio perdido galera Eu realmente não tô me acostumando com o mapa Depois de muito tempo né Calma ali ó, campo de treinamento Tá, vamos lá, pera aí Exibir Rancho de Faria, não, não é o rancho É a estrada Provavelmente é a estrada Ah tá, tá, atrás de mim Tá, 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 ok Não tinha visto ainda Falta de atenção, bora Eu lembro quando eu joguei isso daqui Nossa, eu tirava de letra onde eram os caminhos né Olha o que o tempo não faz Tem muito jogo assim que eu decoro e tudo Dificilmente eu esqueço, mas Nossa, isso aqui faz um tempão mesmo E aí Tchau, tchau. Como é isso? Lêna não deve ser capaz de desfazerá-lo, não é? Não tem que ser capaz de desfazerá-lo, mas não tem que ser capaz de desfazerá-lo. Não tem que ser capaz de desfazerá-lo. Eu vou ver. Ah, sim. Se você verá, você pode ser capaz de desfazerá-lo. Sim. Tenha cuidado. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos pegar o ZOOGLE. Bora galera. Vai comer agora. Opa! Tome, tome. Toma magia de vento. Do Halim. Espera aí. Tô de olho pra ver se alguém vai usar magia, senão vou ter que impedir. O Halim tá cuidando desse aí, deixa eu mirar em outro. Chione? Espera aí. Cadê o Do Halim? Cadê? Regeneração. Cura a Chione. Alfen. Vamos no amigo. Vai morrer. Pronto. Pronto. Não tem nada. É uma coisa. Nasamil. Você já chegou? É uma coisa. É uma coisa. Não podemos ir em perigo. Nós também. Bora. Não podemos deixar em perigo a Nasamil-chan. Olhos da Chione. O que é isso? É um filtro! Eu lembro desse vácuo astral aí, hein? Não é um bom sinal. Oi, você está bem? E o que aconteceu com o outro? O que aconteceu com o Coelho? Esse mistério... Esse mistério! O que é isso? Nathamil! É, tem mesmo, eu lembro muito bem o que aconteceu. O que tá havendo, derredei imediatamente um tipo de líquido. Nathamil! Apareça! Nathamil está no meio do Nathamil? O que está acontecendo na escada? É, o que está acontecendo na escada? É, o que está acontecendo na escada? Vá! 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 É, mais inimigos. Bora! Vá! 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 Nossa, tem um na minha frente aqui. Pera aí. Alfen! Meu Deus, ele morreu. Cadê aqui pra reviver? Será que eu tenho? Pronto. Tive que usar o Elixir, galera. Não tem jeito. Toma vento. Toma aqui. Toma vento, você também. Nossa, um monte aqui. Isso, Alfen. Isso, Alfen. Alfen. Toma. Tomaallo. Toma em assume. No Marции hábito. Toma performance ou vem? Os por Aristarés lápent вс nearer você. Dom ta capu. Lá de frente à minha frente. Toma embre. Ó. Toma embre. Ó. Já para trás? Quer que levante! Isso. Peração do jornal. Vou usar o quadrado aqui, vai. E lança a santa. Aí. Não para de vir, bicho. Essa parte aqui está sendo bem movimentada, hein? Não estava esperando tudo isso. Isso. Morre aí, vai. Alpen. Vai, vocês dois. Toma raio de luz aí, lança a santa, vai. Pronto. Tô sentindo, galera. Vai dar merda. Tô sentindo, galera. Tô sentindo. Tô sentindo. Não, não! Você está tudo bem? Não, não! Nasa-Mil, eles ajudaram! Não, não, cara! Por que o da-na-não tem que estaria com você? Vocês... Eu sou o meu inimigo! Não tem problema, Nazanyu? Não tem problema... Eu sou o meu inimigo. E eu? Por que você... Vocês... O que é isso? O que é isso? Você não é um inimigo! O que você está lutando? 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 Você não vai ter que fazer o seu poder? O que é meu inimigo? 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 O que é meu inimigo?